Em Governador Valadares, uma caminhada realizada por alunos de uma creche contou com a presença de pais de responsáveis na manhã de hoje. O objetivo foi conscientizar a população sobre os riscos relacionados às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Amanhã começou animada para as crianças de 1 a 3 anos da creche Casa da Criança. Os pequenos tiveram a missão importante, formar a patrulha de combate ao Aedes aegypti. Cassilane é pedagoga e conta que a proposta é educar desde pequeno. É mostrar para eles que existe um mosquito e que este mosquito nos faz mal e que ele gosta de água parada. Para combater a dengue não existe idade. É desde a educação infantil que nós propomos essa conscientização. E as professoras das turmas de 3 anos, 2 anos, a turma de 1 aninho, vem trabalhando com as crianças atividades lúdicas, de acordo com a BNCC, que é um documento que norteia essas atividades com os objetivos direcionados a cada idade. A preparação começou há mais tempo, com a confecção de materiais para a passeata. A gente trabalhou muito música, a gente trabalhou o mosquito que as crianças pintaram, a gente trabalhou também o circuito que fizemos aqui, eles levantando a tampa do lixo, tirando a água. E a gente fez também a procura do mosquito, que foi essa lupa. Então eles realizaram várias atividades e a gente confeccionou coletes e propusemos caminhar na rua para conscientizar a população que esse mosquito está fazendo muito mal à população. Após a confecção de diversos materiais, entre coletes, lupas, o mosquito de pelúcia e viseiras, cerca de 60 crianças e dezenas de pais saíram em passeata, colorindo as ruas do bairro. Ao som de marchinhas, com cartazes e placas, os pequenos animaram as ruas no entorno da creche. A comunidade tem que andar juntamente com a escola, porque se nós nos unirmos, nós não vamos conseguir vencer esse mosquitinho. Os pais de João Pedro vieram participar da passeata. A mãe destaca a importância da creche abordar o tema com os pequenos. Eu achei muito legal, muito interessante a iniciativa da creche. A gente está passando por um momento muito complicado na nossa região e nós precisamos incentivar as crianças desde pequenininhos a já aprender como combater esse inimigo que está na nossa região, que é a dengue. Vem a família toda? Sim, a família toda. Nós viemos unidos lutar contra a dengue. Você gostou? Foi bom? Fala pra mim então, show dengue? Show dengue. Frostação. Fala pra mim.